Aham, whisky velho, nada a perder Mixtape, a ressaca, criminal não tem nada a perder, mano Nada a perder Não tenho nada a perder, o meu pouco é o meu tudo Se eu perco o pouco que tenho, mano, então perco tudo Não tenho nada a perder, o meu pouco é o meu tudo Se eu perco o pouco que tenho, mano, então perco tudo Vida é vivida a sorte, como quem atira um dado As calças estão para baixo, o cinto não pode ser apertado Dinheiro não perde o peso, mas o bolso faz dieta Vou-me safando, a minha avó não criou um patente Desgraçada a vivência de negro é negra Sem quem agradecer por seis meses de renda paga E o mais novo já sabe, o que é meu é nosso E eu luto para lhe dar tudo aquilo que eu posso O cão não ladra, porque tem mais fome que o dono Se não há nada na cozinha, então mano, perde sono e não descansa Porque não tenho a paz da tua alma Planeio a correria da agitação com muita calma Atenção redobrada, se não puxa muito a pente Todos querem comer, depois todos têm sede Empurrões, visões, encontrões, altrabões Dívidas, cobranças, manos em prisões No fim do dia é mais um dia de várias confusões Quando a tristeza não te come, angústia te devora Lembra, nunca te rias daquele que chora Dizem que o pobre não vive, faz o verbo encher A verdade dessa frase nunca me fez tremer De olho no que é teu, estão os filhos da cobiça Nunca vão à luta, escravos da preguiça O meu pouco, tudo que eu tenho é o amor dos meus E total confiança no dono dos céus Não tenho nada a perder, o meu pouco é o meu tudo Se eu perco o pouco que tenho, mas então perco tudo Não tenho nada a perder, o meu pouco é o meu tudo Se eu perco o pouco que tenho, mas então perco tudo